E uma coisa que eu sempre achava estranho é que os economistas em geral que eu conhecia sempre se colocavam no papel de que ele tinha as soluções para a economia. Todo mundo tem uma opinião sobre o que tem que fazer ou não. Todo mundo se imagina sentadinho. Isso é um mural que tem no Museu de Bellas Artes, na cidade do México, do Diego Rivera, que foi um grande artista muralista mexicano. Quem contratou esse painel foi o Rockefeller, na época, eu não me lembro, acho que foi o pai dele, o Rockefeller, né? E ele fez esse mural aqui, a cara do Rockefeller, dizendo então que ele controlava o mundo, está vendo, apertando os botõezinhos, e aqui você vê, pô, guerras e fomes e agricultura, tudo dependendo dos botõezinhos que eu estava apertando, proletariado, artistas e tal, né? Então, pô, a tendência é que o economista se coloque nessa situação. Eu estava saindo agora de uma reunião que tem que encontrar, de tempos e tempos, com o Paulo Guedes, né? E o Paulo Guedes é um grande economista liberal, renomado, etc., mas ele sofre desse síndrome de Rockefeller, que é o Diego Rivera, que você quer chamar, né? Então, ele hoje, na reunião, que nem era pra falar sobre cenário, etc., mas nenhum de trabalho, ele passou, sei lá, 40 minutos, dizendo que o Brasil tinha que, então, fazer uma moeda única com a Argentina, Chile, o resto da América Latina, né? É, então, pô, você vê que a tendência é toda economista querer trazer pra ele, ele sabe a solução, ele quer recomendar, e ele quer empurrar essa visão pra todo mundo, né? É, e isso é uma doença que pode custar muito caro, né? Que o Guedes, que o Guedes estava citando aqui, antes de eu chegar, né? Diz isso aqui, já posta o teste pra um, que nos últimos seis meses, o leitor vislumbrou utopias e imaginou que o governo seria o canal de realizado. E não só utopia econômica, né? Ele falou, pô, precisamos resolver o problema dos desassistidos, né? Então, já sei, o governo, eu se peço do governo, eu ia fazer, o que foi, né? Aumentar o bolso, eee, não sei lá o que foi, né? E, né, a gente se esquece que o governo, né, se como parceiro, é a grande infecção pela qual todos tentam viver às custas de todo mundo, né? Todo mundo quer viver às custas de alguma solução do governo, né? Como se o dinheiro nascesse em Brasília, né? Como se não tivesse alguém pagando por isso. Essa é uma das grandes lições de economia, né? Não sei se isso vai ser falado especificamente, né? Mas tem algumas lições básicas. Uma delas é que o dinheiro não nasce em Brasília, pô. Nem em Washington, né? Alguém está pagando, sempre. Alguém está pagando. Não se pode imaginar que você vai ter a possibilidade do governo gastar algo sem imaginar, na outra ponta, quem é que está pagando por isso. Esse dinheiro está sendo pago por alguém sempre. E, muitas vezes, é por uma massa de pessoas que não percebem o que está pagando, né? E que somos nós, né? A gente paga isso escondido, né? Bom, o outro, quem é 10 anos mesmo, filho de Galva, famoso economista, né? Ele se disse surpreso logo em 2009, logo depois da crise, que ele disse que 6, apenas 6 economistas preveram a crise. Entre os economistas renomados, os caras que realmente estão no mercado, mais de mil caras, apenas 6 preveram a crise. Estranho, né? Como é que pode, os caras que são pagos para isso, os caras que têm que saber como é que funciona a economia mundial, não preveram a crise? É um negócio curioso, né? E aí, parte da explicação, e eu vou falar mais amanhã também sobre como a economia se divide em escolas e quem pensa o que, se baseia em que premissas. Mas, em geral, o economista bem-suindo se baseia em modelos irrealísticos, né? Estudo dizer o seguinte, todo mundo usa algum tipo de simplificação da realidade, inclusive os austrícolas, né? Então, por exemplo, se você está fazendo um projeto de um avião, né? E você quer testar o avião para a aerodinâmica do avião, você pode fazer uma maquete menor e colocar no túnel de vento, né? Nesse túnel de vento, nessa maquete, você não precisa ter os instrumentos do painel do avião nessa maquete, porque eles são irrelevantes para a questão da aerodinâmica. Então, você pode construir um modelo realista para a aerodinâmica, você faz um pequeno aviãozinho, mas tem que ter a asa, tem que ter o flé, tem que ter o aileron, tem que ter toda a questão da aviação. Os caras do mainstream, para fazer uma analogia simplificada, eles colocam lá um avião sem o flé. Não vai dar certo, né? Então, os modelos que eles usam o tempo inteiro, os bancos, os governos, os economistas, usam modelos baseados em uma série de calculeiras, mas é um avião sem o flé, por exemplo, ou sem uma asa, que seria o pior. Os austríacos não cometem esse erro, em geral. Entrando na escola austríaca, esse cara foi o principal indicado da escola austríaca. Ele foi da terceira geração solar, a gente vai falar mais agora, mas esse foi o grande mestre da escola austríaca, o cara que clarificou a questão da economia de uma forma como nenhum outro economista tinha feito antes, na minha opinião. Para mim, ele, sem dúvida, é o maior economista do século XX, viveu de 81, 1881, 1973. Um grande economista, ele queria ficar feliz se ele teve alguma grande tese que ele conseguiu deixar para a história. O Mises teve quatro, cinco grandes coisas que ele deixou para a história. A praxeologia, por exemplo, é a ciência da ação humana. Ele mostrou que a ação humana é uma questão fundamental que vale para qualquer ser humano e usou essa premissa da ação humana como base para o raciocínio dele, para o desenvolvimento da teoria econômica dele. Bom, ele desenvolveu também junto com o Hayek a teoria dos ciclos econômicos. Por que a economia tem ciclos de boom, de crescimento rápido e de crise econômica? Não é de uma indústria, não é de um setor X ou Y, é todo o economismo, ao mesmo tempo, passa por períodos que crescem muito rápido e depois passa por períodos de crise muito rápido. Ele desenvolveu a teoria aos ciclos econômicos que é, para mim, a grande teoria que a escola Rosteca tem para dar e foi por onde eu entrei na escola Rosteca. Eu trabalhava em banco e em 97, o Brasil tinha crise quase todo ano, mas a gente teve uma crise em 97 que foi a crise da Ásia, em 98 que foi a crise da Rússia, que o banco que eu trabalhei basicamente quebrou. E eu, como investi em coisas parecidas com o banco, também quebrei. E eu, porra, eu jurei para mim mesmo que eu tinha que entender essa coisa, não é possível. Como é que pode, porra, a riqueza não cresce e desaparece tão rápido, mas como é que os mercados podem subir e cair tão abruptamente ao mesmo tempo? Eu consegui entender isso e eu tive que correr atrás e acabei batendo no meu dever de bota de casa na escola Rosteca e esse é o link que eu acho que eu deixo também para vocês. Eu não sou acadêmico, como os nossos outros professores e como não acadêmico, eu sempre pensei, estou pensando em como ganhar dinheiro, como é que eu me dou bem com o que eu estou fazendo e aprendendo, o nome do mal, como eu quebrei nessa época. E eu posso dizer que a escola Rosteca foi fundamental para a minha vida profissional. Foi através da escola Rosteca que eu me recuperei e passei a ganhar um dinheiro razoável investindo e tomando decisões, não só financeiras, mas também empresariais, baseado na escola Rosteca, baseado basicamente na teoria dos ciclos econômicos. Se você consegue entender melhor o que funciona, como é que se dá esse boom e quanto tempo leva esse boom e o que causa esse boom, você pode apostar que esse negócio vai, enquanto você gosta de dar um boom, você pode apostar nisso e aí você se prepara para quando vem a correção que vai ser a perda do mercado. E você também pode ganhar dinheiro até na correção. O mercado financeiro te dá a oportunidade de ganhar, inclusive, com, vamos dizer, a desgraça da lei, se for o caso, porque o mercado tem todos os instrumentos, não foi isso que eu fiz, eu apostava na subida e saía, comprava ouro no momento da quebra, ouro não é uma aposta na crise, é simplesmente uma defesa do teu patrimônio. E aí Obrigado.